ganha uma licença de 100 dólares. Olá pessoal, bem-vindos. Vou estar a oferecer aqui uma licença de 100 dólares para 15 pessoas. Exatamente, um total de 1500 dólares. Então, eu coloquei este vídeo, faz aí 24 horas. Este aqui, assista o vídeo até ao fim, vou oferecer 1500 dólares. Portanto, eu já estou aqui nesta plataforma já há 11 meses. Está aí já quase, quase a fazer um ano. Eu comecei aqui a minerar, ok? Através de máquina física ou na cloud, portanto na nuvem. Portanto, no meu caso, fui na nuvem. Então, como é que nós participamos aqui? Então, primeiramente, vocês vão ter que deixar aqui um like. Deixar um comentário, como estas pessoas estão a deixar aqui. Têm de ter um comentário. E depois, aqui na descrição, tem um link. Vejam lá. Tem um link para concorrer agora, tens de clicar neste link. Basta clicar e tem aqui umas tarefas muito simples, ok? Vocês vão estar, então, a fazer estas tarefas. Há tarefas que dá para fazer diário, ok? Há outras que vocês podem fazer aí uma única vez. E depois, o próprio sistema aqui da Gleam.io vai sortear aí 15 pessoas. Ok? 15 pessoas. E eu vou estar a fazer uma live nesse dia. Quando é que é? Então, eu disse ontem, no vídeo, que é, então, no dia 7 de setembro. Portanto, dia 7 de setembro. O que é que nós temos de fazer? Vocês têm, então, 10 maneiras aqui de entrar. Quanto mais pontos tiverem, mais vocês vão ganhar. Então, aqui, visitar este canal. Portanto, basta clicar. E clicamos aqui, visitar o CryptoCast. É um outro canal do YouTube que eu tenho. Portanto, para quem não conhece, basta entrar lá. Ok? Depois de vocês entrarem aqui, tem aqui também vários vídeos. Vocês vão ter que abrir um vídeo qualquer e dar um like. Ok? Um vídeo à vossa escolha. Vocês aqui também têm o canal do CriptoManíaco. Basta clicar. Vocês já conhecem. A mesma coisa. Vão entrar, então, aqui no canal. E vão estar a fazer a mesma coisa. Abrir aí um vídeo. Ok? E dar um like aí num vídeo qualquer. E na descrição desses vídeos, que vocês, portanto, seja neste vídeo ou seja nos outros, têm de deixar o que eu estou a escrever agora aqui na tela. Depois têm aqui a visitar o canal do Facebook. Dar lá um like. Entrar no Telegram. No grupo do Telegram. Seguir-me no Twitter. Fazer aqui um repost. Ok? Aqui no... Basta clicar. Estão a ver? E vocês vão, então, fazer o repost. Basta clicar aqui embaixo. Vocês vão ser adicionados para o vosso Twitter. Ok? Espero que tenham conta lá. Também é muito simples de fazer. E aqui no Twitter. Basta, então, clicar a repostar. Basta isto. Simples. Ok? Pronto. Depois têm aqui o Instagram também. Têm aqui os meus links. Este aqui. Já o último. É todos os meus links. Plataformas, corretores, etc. Vocês vão conseguir depois de completar alguma... Estes pontos aqui em cima. Ok? Todos estes passos. Pessoal, era este o vídeo. Então, se vocês tiverem interesse em ganhar um minerador. Depois vocês já sabem o que têm de fazer. Seguem aqui o passo a passo. E desta forma, vão concorrer dia 7. Ok? Vai terminar. E vou fazer depois a live no dia 8. Mostrando aqui, ao vivo, quem é que foi os vencedores. E depois têm de entrar em contato comigo. Para eu depois também verificar. Que vocês, então, têm o cadastro aqui na Homeify. Só para vocês poderem ver. Eu tenho aqui, então, os 1.500 dólares já reservados. Para partilhar com 15 pessoas. Está aqui. Ok? Então, estou a fazer aqui uma promoção. Só para ter aí um like no vídeo. No meu back office, como podemos ver. Eu vou, então, estar aqui a fazer claim dos meus ganhos. Basta clicar aqui. Vocês também vão ter a vossa máquina. Lembrando que depois vocês têm de carregar a vossa licença. Com CLFI. Mas também o mostrei no vídeo ontem. Assistem o vídeo. Pronto, pessoal. Então, era este o vídeo. Não se esqueçam. Está tudo aí na descrição. E boa sorte a todos. Fui. Tchau.